Fala rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Língua e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não me conhece, tá chegando novo aqui. Meu nome é Matheus e nesse canal eu compartilho toda a minha jornada de aprender inglês sozinho em casa. Tô há quase dois anos aí. E bom, como vocês sabem, ultimamente eu tô tentando pegar o inglês mais real, o inglês mais informal, mais do dia a dia. Eu tava assistindo só conteúdo muito didático, muito informal, desse mundo do inglês. E com isso eu tava muito na minha zona de conforto, sabe? Eu queria algo mais desafiador. Eu queria principalmente também gírias, expressões, coisas de adolescente, sabe? Saber as coisas que eles mais fazem lá, usam lá. Por que aquilo, cara? Eu gosto de estudar inglês como estilo de vida. E eu sou adolescente, mano. Eu falo gíria, eu falo certos tipos de expressão e eu quero aprender esse inglês. Coisas mais nessa pegada a gente não aprende muito em aulas de inglês, sabe? E aí, navegando aqui pelo YouTube, eu achei alguns canais de alguns adolescentes gringos que tem exatamente tudo isso que eu tava procurando. É um conteúdo 100% voltado para os nativos. Não tem nenhuma preocupação de ensinar inglês, falar devagar, nada desse tipo. É de nativo pra nativo. Então, sem muita enrolação, vamos que vamos aí, vamos lá saber, vamos ser cool in English. Assim, cara, eu separei só três canais. Na verdade, eu conheço muito mais, porém eu só assisto esses três. Os outros eu nem assisto mais. Não só vi um vídeo e gostei. Mas esses três não, são os três que eu acompanho, assisto todos os vídeos, vejo, realmente gosto e tenho alguma propriedade pra falar, né? O primeiro canal é da Emma. Emma, eu não sei como se pronuncia o nome dela. Se é Mary, Maria, eu não sei. Mas, enfim, o conteúdo dela é esses conteúdos muito famosos entre os adolescentes gringos. Bom, pelo menos eu acho que é um conteúdo, assim, famoso, comum entre eles. Eu pude ver, sei lá. Ela mostra a vida dela, como que é, o que ela faz, coisas envolvendo high school. Ela grava também sobre coisas que mais estão se falando lá, que se faz lá, como TikTok, iPhone. E, cara, eu gosto muito dos vídeos dela, entendeu? Ela tem dois canais no YouTube. Um é só dela, assim, mostrando um lado mais adolescente dela e outro é com a família, se não me engano. Então eu aproveito e uso os dois aí pra praticar cada vez mais meu inglês. E é isso daí, mano. Eu tô tentando aí pegar as coisas maneiras que tem pra nós. Agora, o segundo canal é o The Maya B Show. O canal da Maya é mais ou menos praticamente a mesma coisa do da Ema. Ela mostra a rotina dela, coisas sobre a escola, o high school lá, né? Ela dá dica de como fazer certas coisas, mostra as coisas dela, mostra as coisas que ela tem, as coisas que ela compra, tipo equipamentos eletrônicos, iPhone, iPad, essas coisas super baratas e normais lá. O canal dela é pequeno ainda, tá ligado? Tem nem mil inscritos, mas a qualidade eu gosto de fato muito, sabe? É tudo muito bom e pelo canal dela ser melhor, ela é mais próxima do público, tá ligado? Isso que é algo muito legal também. Inclusive, eu já falei com ela, eu falei que uso os vídeos dela pra praticar meu inglês e tal. Isso é muito maneiro, cara. Eu particularmente curto, tá ligado? Quando eu gosto de alguma coisa, de alguma pessoa e a pessoa é, assim, acessível o suficiente pra eu chegar, falar, elogiar. E, cara, assim, o que que acontece antes da gente ir pro próximo? Eu achava esse tipo de conteúdo muito, assim, bobo, muito fútil, sabe? A mina vai lá, mostra ela indo pra escola, o high school, mostra o que tem no iPhone dela, o iPhone dela, as coisas que ela comprou, as coisas que ela tem. Inclusive, esse é um tipo de conteúdo que aqui no Brasil, no português, né, eu não curto, mas no inglês eu gosto bastante porque entra muito de questão cultural, sabe? É, então a gente consegue ver, eu consigo ver as coisas que mais estão bombando lá, como que funciona certa coisa lá. Então vai muito além de você usar esse conteúdo só pra praticar inglês, aprender gírias, cool, de adolescente, americano. É bom pra você também aprender sobre cultura, que isso é muito legal, não tem como você aprender o idioma sem aprender a cultura dos países que falam aquele idioma. Agora, o terceiro canal é o Mark Santos, ou Mark Santos. O caso dele é engraçado, é diferente, porque assim, ele é brasileiro, ele não é gringo e a maioria dos vídeos dele são em português. Mas por que ele tá nessa lista? Ele tá nessa lista porque nos últimos seis meses ele só tá postando vídeo em inglês, ele mudou o idioma do canal dele. Ele mudou o idioma porque ele mora nos Estados Unidos há cinco ou seis anos, se não me engano, e o contato dele com o inglês é muito maior do que com o português. Coisa assim, dele travar pra falar português, demorar um pouco pra pensar. Bom, pelo menos foi isso que ele falou, né? Então assim, por mais que ele seja brasileiro, o inglês, a cultura americana, influenciou e refletiu muito no canal dele, no conteúdo dele. Então os vídeos dele são nessa pegada americana, sabe? Ele grava nos estilos que é gravado lá, ele fala umas coisas que é de lá. Inclusive, mano, ele não tem nem sotaque, se você quer saber. Eu achava que isso era impossível, tá ligado? Falei, ah, é Miguel dele. Só que aí eu fui lá, mandei um vídeo dele pra um amigo meu da Califórnia, inclusive tem um vídeo nosso aqui no canal, tá aqui na descrição. E esse meu amigo virou e falou, Matheus, ele não tem sotaque não, cara. O sotaque dele é aqui nos Estados Unidos mesmo, mas agora sotaque brasileiro não tem não. Então isso é muito maneiro, tá ligado? Eu gosto muito dos vídeos dele, acompanho muito. E lá ele fala uns bagulhos de tecnologia, de iPhone, os negócios com a namorada dele, com os amigos dele, é muito bacana no canal dele. Bom, antes da gente terminar o vídeo, se você quiser ganhar 15 minutos grátis no Cambly pra falar com qualquer professor, eu vou estar deixando aqui na descrição e aqui na tela também o meu código. É só você entrar lá na plataforma e aplicar. Aplicando esse código, você vai ganhar 15 minutos grátis e você vai poder usar da forma que você quiser. Você vai poder usar 5 minutos hoje, 5 amanhã, 2 agora, 2 mais tarde, 2 amanhã. Você vai poder falar com professor do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália. E se você tá começando agora, não tá muito confiante, não se preocupa que lá tem professores que falam português. São americanos, mas falam português. E relaxa que não é nenhum papo furado, você não vai ter que chegar lá e pagar uma taxa de 10%. Não, é de fato 15 minutos grátis pra você falar com quem você quiser, então aproveita lá. Bom, é isso aí rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com algum amigo seu. Não esqueça de estar me seguindo no Instagram, como vocês estão vendo que os comentários estão desativados. Então eu não consigo ter um contato muito direto com vocês. Só pra deixar bem claro também, a culpa é do YouTube, os comentários estariam desativados, a culpa não é minha. Então é isso mano, até o próximo vídeo, tamo junto e valeu!